Na última aula nós vimos como usar sensores na Arduino. Nessa aula nós vamos ver o contrário, a gente vai ligar motores na Arduino. Como vocês viram nas aulas sobre eletricidade, os motores costumam puxar muita corrente e a Arduino tem uma limitação, que ela só pode fornecer até 200 mA de corrente ou 40 mA nos pinos de entrada e saída, aqueles pinos que a gente pode ligar e desligar. Enquanto isso é muito mais do que um LED vai consumir, um motor de aeromodelo, por exemplo, ele pode puxar até 10 mA de corrente, o que é muito, é uma potência que queimaria a nossa plaquinha aqui. Mesmo assim, a gente pode trabalhar com motores pequenos, como esse aqui de carrinhos de controle remoto. E mesmo que a gente tenha pouca corrente, a gente já pode fazer alguns trabalhos bem interessantes com o Arduino. Mas fica aquela questão, como é que nós controlamos esses motores, né? E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver como a gente vai fazer esse controle de motores usando a placa do Arduino. Com um pouquinho de criatividade você já consegue agora montar um carrinho de controle remoto. Basta usar os botões, que nós vimos na última aula como usar eles, né? E alguns desses motorzinhos aqui, uns dois, talvez três motores. Mas aí surge um problema, né? A gente, vocês viram que quando vocês ligam o motor, ele vai girar na velocidade máxima que ele pode girar para aquela tensão. Para a porta que eu estou ligando ele do Arduino. Se eu quiser um controle mais preciso, se eu quiser mudar de marcha o carrinho, se eu quiser fazer com que o motor gire mais devagar, como é que eu faço isso, né? E a nossa resposta é bem simples. Como o motor só tem dois fios, eu só posso ligar ele numa tensão. Ou se eu posso ligar e desligar ele, né? Eu vou ligar e desligar ele repetidas vezes. A princípio vai ser muito estranho essa ideia. Porque se eu pensar em eu, um ser humano, apertando um botão para ligar e desligar esse motor, o motor vai girar um pouco e vai parar. Vai girar um pouco e vai parar, né? O que vocês têm que lembrar é que o Arduino, ela trabalha com uma frequência de operação de 16 MHz. A grosso modo, isso é a grosso modo porque tem algumas operações que demoram mais, ela pode fazer 16 milhões de operações por segundo. Então imagine como seria eu ligar e desligar esse motor, sei lá, 10 mil vezes por segundo. A princípio, eu que vou estar olhando, o motor vai estar girando continuamente a uma velocidade menor do que a velocidade máxima que eu poderia botar nele. Isso porque eu estou fazendo um controle de quanta corrente eu estou passando para o motor. Mas efetivamente eu não vou ver o motor parar. Ele vai estar sempre, continuamente, girando, né? E esse é o tipo de controle que a gente usa para esses motorzinhos. E é o que a gente vai dar uma olhada agora como é que a gente pode fazer ele em software. Vamos então fazer um pequeno experimento ligando esse motor de 5 volts aqui na placa Arduino. Um de seus pinos está ligado no aterramento e o outro eu vou ligar nos 5 volts. Agora eu vou ligar no pino de 3 volts. Dá para notar uma pequena diferença no som dos dois. Eu também tinha deixado antes o pino de entrada e saída número 9 ligado. E esse é o som que ele faz. Existe uma grande diferença entre cada um deles. Por quê? Primeiro porque dos 5 volts por 3 volts a tensão que eles operam é diferente. E como nós vimos antes, a potência passada depende da tensão do pino. E o pino de entrada e saída, o problema dele é que ele fornece menos corrente do que os outros. Isso gera um efeito visível, principalmente se nós compararmos o pino de 5 volts com o pino de entrada e saída. Para ficar mais claro, vamos então ilustrar agora as diferenças com o motor de 12 volts, que é um motor que opera em uma tensão bem superior àquela que a gente está trabalhando. Um dos seus fios está ligado no aterramento e o outro eu vou ligar nos 5 volts aqui. Você pode notar, é visível a rotação aqui da engrenagem. Vamos trocar por 3 volts. A rotação é ainda menor. E para o de 9 volts também, ou de 9 volts, para o pino de entrada e saída também há uma rotação. Mas quase não vai ser vista. Então vamos criar um pequeno software de controle para o nosso motor de 5 volts. Apenas para efeitos de comparação, eu vou deixar ele ligado no pino 9 aqui, para vocês verem como ele giraria. Então se eu tivesse ligado com o pino 9, deixado o pino 9 ligado com o DigitalWrite, o meu motor giraria nessa velocidade. Agora eu vou colocar o seguinte software para rodar na Arduino. Então nós vamos ligar o seguinte comando na Arduino. A primeira coisa que eu vou fazer é definir uma nova variável, chamada intervalo, que eu já dou para ela um valor de 200. Isso vai me facilitar a vida, porque se eu quiser variar a velocidade com a qual eu ligo e desligo o motor, é só eu trocar aqui em cima. Eu posso botar 100, eu posso botar 400, à medida como eu quiser variar. Dentro do meu bloco de setup, que é o bloco que é executado apenas uma vez, pinmode 9 é um output. Eu vou ligar o nosso pino 9 com uma saída para controlar o motor. Dentro do meu Void Loop, aqui está o comando que eu vou usar para controlar o meu motor. DigitalWrite 9 High, eu deixo o motor ligado, pelo tempo, por um delay, que é igual ao meu intervalo ali em cima. Depois eu dou um DigitalWrite 9 Low, desligo ele por 25 milissegundos. Desta forma, controlando a proporção entre o intervalo e o tempo que eu deixo ele desligado, eu vou poder controlar quanta potência estou dando para o meu motor. Mas, claro, lembre-se, como a gente está ligando direto no Arduino, ele tem uma limitação de corrente, uma limitação de potência que ele vai poder transmitir, que é bem pequeno. Vamos ver os resultados. A diferença é visível. Vocês podem notar que o motor gira com menos intensidade. Estou passando menos corrente para o motor por meio desse controle que eu estou fazendo. Se eu mudar os intervalos, por exemplo, eu vou botar 200 milissegundos ligado e 50 milissegundos desligado, a diferença também é visível. Eu tenho um certo limite do quanto eu posso fazer esse tipo de... de até onde vai essa minha brincadeira. Se eu botar 200 milissegundos ligado e 100 milissegundos desligado, o motor vai começar a travar. Isso significa que já ficou devagar demais para eu realmente estar fazendo um controle do meu motor e agora eu só estou ligando ele e desligando. Com esse programa, nós implementamos um PWM, ou uma Modulação por Largura de Pulso. Pense da seguinte forma, né? A cada segundo, você vai passar metade do tempo com o motor ligado e outra metade com o motor desligado. Mas ao invés de fazer um simples ligar e desligar, você está ligando e desligando o motor de uma maneira que metade do tempo, em média, na média, metade do tempo o motor passou ligado e outra metade ele passou desligado. Dessa forma, você não vai ver o motor parar. Porque se eu ligasse ele por meio segundo, deixasse meio segundo ligado e outra metade do tempo desligado, o motor iria rodar um pouco e parar. Rodar um pouco e parar. A gente pode mudar essas proporções. A gente pode botar, por exemplo, 90% do tempo com o motor ligado e 10% com ele desligado, ou 15% com ele ligado e 85% com ele desligado. E se o PWM for bem feito, o motor vai girar com uma potência muito menor ou maior do que... muito menor ou mais próxima da sua máxima, né? Mas vocês devem ter notado que o controle que nós fizemos ele é bastante grosseiro. Porque o loop, onde a gente controla ele, o laço que a gente faz o controle desse motor é o mesmo laço do programa original. Então, qualquer comando que a gente vai botar lá, qualquer leitura de sensor, qualquer escrita de mensagem, vai alterar o tempo disponível para a gente fazer esse controle do PWM. E dessa forma, a gente precisa usar um artimanho, um artifício, né? Que é uma implementação em hardware do PWM que, por sorte, já tem na Arduino. Existe uma série de pinos aqui que vocês vão ver que tem um TIL do lado. Algumas vezes vai estar escrito PWM do lado. Isso significa que esse pino pode ser usado em hardware para fazer um controle de PWM. usando a função AnalogWrite e aí tomando um valor de 1 até 255, 255 ao máximo, né? 1 é o mínimo. Esse pino, ao invés de ligar e se manter ligado sempre, ele vai botar uma, como a gente chama assim, uma onda de PWM na saída dele. De acordo com o valor que tu botar para ele. A gente vai ilustrar isso usando esse comando para controlar a velocidade de um motor e também o brilho de um LED. Nesse programa, nós estamos usando o comando AnalogWrite para escrever um PWM em uma das pernas do Arduino. Você vai ver que são pouquíssimos comandos que nós precisamos para fazer isso. Primeiro, eu declaro uma variável, que é a potência. No caso aqui, eu estou dizendo que potência vai ter um valor de 50, certo? Eu posso alterar o valor para 80, para 100, até 255, que é o valor máximo dos PWMs que a Arduino trabalha. Ela trabalha com valores de 0 até 255. Então, eu entro no meu setup, eu declaro o pino 6, que se vocês olharem no Arduino Uno, ele é um pino de PWM, ele é sinalizado como pino de PWM. E dentro do meu loop, eu basta escrever AnalogWrite, o pino 6, claro, e botar a potência. Como nós dissemos antes, vocês podem trocar a potência pelo valor de 1, pelo valor de 100, por um valor de 255, ou pela variável que nós podemos editar aqui em cima, ou durante o programa de vocês. Dotados agora do comando AnalogWrite, vamos então usar a função de PWM do microcontrolador para trabalhar com aquele motorzinho de 5 volts que a gente estava vendo. Eu vou mandar um valor de 250 para ele. Agora eu vou mandar um valor de 220 para ele. Apesar dele ter tido uma dificuldade para dar a partida, ele girou em uma velocidade bem mais baixa do anterior. Uma questão interessante é que esses motores DC, eles não são efeitos bem para se trabalhar com um controle para o PWM. Agora eu vou passar um valor de 180 para o motor. Vejam só a resposta dele. Ele não só tem aquela dificuldade para dar a partida, como ele também já tem uma resposta bem inferior àquilo que a gente gostaria. Vamos então agora ver o mesmo comando sendo aplicado para trabalharmos com um LED. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mandar um valor de 250 para o controle desse LED. O LED vermelho brilha com essa intensidade. Se eu baixar para um valor de 50, a intensidade é bastante reduzida. Eu posso achar um valor intermediário como de 150. Não é muito fácil de perceber o valor intermediário, mas também fica entre os dois. Usando esse mesmo comando de PWM, eu posso controlar a luminosidade, não só a potência do motor, como também a luminosidade de um LED. Além dos motores DC, você também vai encontrar por aí os motores chamados motores servo. Os motores servos, eles são feitos para serem mais facilmente controlados por microcontroladores. Eles geralmente têm sistemas próprios internos que se controlam. Esse aqui é um motor servo que nós vamos usar para fazer o nosso robô. Ele tem três fios. Um deles é a alimentação, o outro é o ground, e o terceiro é o de um sinal PWM para controlar a velocidade dele, para controlar quão rápido ele vai girar. Existem dois tipos de motores servo. Um deles é o de rotação contínua, como esse que eu estou usando, que ele funciona mais ou menos como um motor servo ou um motor DC. E existe também os servos de posição, em que você manda pelo PWM qual é o ângulo que você quer que o motor servo fique. No caso, agora a gente vai usar um motor de rotação contínua para construir o robozinho, e vocês poderiam usar os motores DC e os mesmos sistemas de controle que a gente viu até agora para controlar ele também. Geralmente, o motor servo para Arduino vai ter três fios. Um fio de aterramento, para você ligar no ground. Um fio de alimentação, onde você liga ou nos 3 volts ou nos 5 volts. E um terceiro pino, que é o pino de controle, que você usa para mandar um PWM. Por meio do PWM, você controla o angulação, no caso de motores servos de controle angular, ou a velocidade dele, no caso de motores servos de rotação contínua. Agora vamos dar uma olhada no motor servo. Os motores servos, eles são feitos para serem trabalhados sob alguma forma de controle. No caso, o nosso servo de rotação contínua, ele é feito para ser trabalhado com PWM, que vai definir a velocidade de rotação e a direção de rotação. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mandar para ele um valor de 250. Vamos ver como ele se comporta. agora, se eu reduzir esse valor para 180, ele vai girar uma velocidade bem inferior. E uma coisa bastante interessante, se eu botar o valor como 100 para enviar para ele, se eu botar o valor de 100 para ele, ele começa a girar na direção contrária, porque, além de indicar a potência, eu estou indicando para ele para a direção do giro. Essa é uma facilidade que a gente tem com esse tipo de motor servo de rotação contínua, que nós não temos com o nosso motor DC. Nós utilizamos o PWM como uma função para controlar a potência das portas, dos pinos e dos componentes que nós vamos ligar no Arduino. O PWM, ele é uma onda proporcional. Isso significa que, a grosso modo, em um segundo, ele vai passar tantos por cento desse tempo ligado e tantos por cento desse tempo desligado. Um PWM, por exemplo, pode passar 30% de potência. Isso significa que, durante um segundo, 300 milissegundos vão ser passados ligados e 700 milissegundos vão ser passados desligados. Isso, proporcionalmente. E a Arduino, por ser um componente elétrico que trabalha na casa de megahertz, ou seja, milhões de operações por segundo, ela pode fazer com uma certa facilidade. Mas nós podemos usar o mesmo procedimento para criar ondas elétricas que tenham frequências específicas. E um bom uso que nós podemos fazer disso é construir pequenos instrumentos musicais. Então, para isso, a Arduino já possui um comando, que é o comando Tone. E usando o comando Tone, você pode gerar em uma porta de PWM uma frequência específica. Por exemplo, 110 Hz, 220 Hz, e assim por diante. Agora que nós já ligamos o buzzer na nossa placa Arduino, vamos programar uma pequena musiquinha para ela ser tocada. Para isso, nós vamos usar um comando chamado Tone. O comando Tone é uma espécie de comando PWM, só que ao invés de gerar uma onda PWM proporcional, ele vai gerar uma onda em uma determinada frequência que nós queremos colocar. Uma onda sonora, uma onda elétrica, e essa onda elétrica vai ser convertida em onda sonora pelo buzzer, pelo nosso componente. Como nós só vamos tocar a música uma vez, eu escrevi todo o programa dentro do setup, o loop vai ficar vazio. Tem um exemplo dentro dos programas do Arduino que vem junto, que é um programa de música muito parecido com esse. Estou usando a porta 9 para fazer os sons, então, a cada nota que eu desejo emitir, basta eu escrever tom, a porta, e a frequência dele. Certo? Eu usei uma tabela de notas musicais para as frequências, aproximada, e assim eu consigo tocar a música. então eu toco esse primeiro tom de 260 Hz na porta 9 por 300 milissegundos, por um terço de segundo, aí eu uso o comando no tone para apagar o tom, mais um delay de 100 milissegundos, uma pequena pausa, aí eu toco um tom de 9,190, 150 milissegundos de pausa, ou um sétimo de segundo, um sexto, mais um no tone, mesma coisa aqui, mais um no tone, no tone, no tone aqui, daí eu subo e volto a tocar as notas por 300 milissegundos, no tone, você já deve ter entendido, né? Eu vou usar um buzzer, que é um pequeno componente elétrico que ele traduz estas frequências elétricas em frequências sonoras, e ele é um componente muito simples de ser usado, esse aqui ele tem três pernas, mas um buzzer normalmente tem apenas duas pernas, uma delas será ligada em fios positivos no sinal, e outra delas será ligada no aterramento. Eu vou usar este cabo azul para ligar o aterramento, e este cabo verde para ligar o sinal. O sinal no meu programa está na porta 9, que é uma porta de PWM. como eu já fiz o upload do programa, eu posso apertar a placa para recetar, e ela vai tocar a música uma vez. Como nós falamos na primeira aula, este aqui é um robozinho construído com Arduino, chamado Robô Mais Edu. Ele pode parecer complexo à primeira vista, mas ele foi feito com componentes que nós vimos nas últimas aulas e aprendemos a programá-los. Na hora de construir esse robô, nós utilizamos um chassi, duas rodas ligadas a motores servos de rotação contínua, um sensor de ultrassom, dois sensores infravermelhos verticais, dois sensores infravermelhos horizontais, dois sensores de luzes horizontais, um sensor de luminosidade vertical, um LED multicolorido, claro, uma plaquinha Arduino, um extensor da placa Arduino chamado extensor de sensores, que ele deixa mais perto, ele liga os pinos deixando mais perto aqui do ground e da alimentação. É só ligar em cima do Arduino aqui, que vocês poderão usar cada um dos pinos delas de uma maneira mais fácil. E por final, uma pilha. a gente não chegou a falar muito aqui, mas qualquer conjunto de pilhas de 9 volts pode ser usado para alimentar a plaquinha Arduino. Então agora nós vamos dar uma olhada num pequeno programa que nós construímos para o robô. Este é o programa que nós escrevemos para o robô mais Edu, que faz com que o robô seja, caminhe ou se desloque para um ambiente, desvie dos obstáculos à esquerda e à direita dele e pare quando ele passe por cima de uma faixa preta com sensores inferiores dele. Este talvez seja o programa mais complexo que nós vamos ver nesse curso e para isso nós vamos até usar uma biblioteca. Você vai notar que existem coisas bem diferentes aqui. Então, o primeiro comando que eu uso é um hashtag include, que estou dizendo, estou querendo usar uma biblioteca. Uma biblioteca é um conjunto de comandos já prontos para Arduino que pode ter qualquer tipo de comando lá dentro e no caso eu estou usando uma biblioteca de motores Servos, a Servo.h. Por que estamos fazendo isso? Mais para ilustrar para vocês como é que funciona uma biblioteca, como é que você usa as funções dessas bibliotecas. Vocês poderiam, e é claro, o programa vai ficar mais difícil de ser entendido, mas vocês poderiam usar os comandos de PWM que nós vimos até agora para controlar esses motores Servos. Então, eu preciso declarar duas variáveis. Na verdade, as duas variáveis que eu estou declarando aqui são dois motores Servos. Um Servo da direita e um Servo da esquerda. Você vê que o tipo dele é Servo. Isso aqui, na verdade, são objetos. Se vocês continuarem desenvolvendo os estudos na Arduino, vocês vão aprender algumas coisas sobre orientação a objetos. Dentro do Setup, eu coloco o meu Pino 7 e o meu Pino 8 como inputs, como entradas, que são os pinos de infravermelho da direita e da esquerda. O Pino 13 e o Pino 4, que são os pinos de infravermelho da parte baixa do robô, também estão como input. E, novamente, eu uso o meu Servo, eu ligo o meu Servo da direita e o meu Servo da esquerda. O meu Servo da direita, estou ligando ele no Pino 5, e o meu Servo da esquerda estou ligando ele no Pino 6. Como eu disse, são variáveis especiais, são objetos que estão descritos dentro da classe Servo.h, e aqui eu só preciso botar Servo direita, Attach 5, Servo esquerda, Attach 6. Se vocês fossem fazer o programa usando o PWM, vocês teriam que colocar pinMode, pinMode, output, pinMode, 6, output, ok? Fica mais legível porque estamos usando uma biblioteca para trabalhar. Dentro do nosso loop, Então, o meu primeiro comando é um comando C. Se eu estiver lendo digital read 3 e digital read 4, igual a 1, ou seja, se eu estiver lendo um sinal alto no pino 3 e no pino 4, isso significa que os meus sensores infravermelho embaixo do robô estão me indicando que eu estou em cima de uma linha preta. Os dois estão lendo que o chão não está mais refletindo para eles o sinal de infravermelho. Atentem bastante, porque dependendo do tipo de chão que vocês usarem, o tipo de sensor infravermelho, vocês vão precisar alterar ou a sensibilidade do sensor ou o que será lido aqui, se vai ser o 0, se vai ser o 1 ou o 0, se vai ser o sinal alto ou baixo. Mas, como eu tinha dito antes, se nós estivermos em cima de uma linha, se o pino 3 e o pino 4 estiverem lendo o valor alto, eu vou desligar o meu motor, os meus dois motores. O meu servo da direita vai receber esse comando detach e o meu servo da esquerda também vai receber o comando detach. Se vocês não estiverem usando a biblioteca, aqui nós devemos botar um analog write pino 5, 0. Analog write pino 6 e 0. A biblioteca encapsula esses comandos e deixa eles de uma forma mais fácil de ser lida. Então, eu passo a ativar essas funções que estão no servo da direita e no servo da esquerda usando esse ponto detach. Aqui nós temos os dois comandos para dirigir o robô, para virar para a esquerda e para a direita. Se ele estiver lendo um sinal alto na porta 7, que é o nosso infravermelho da direita, RAI ou valor 1, isso significa que ele está lendo um obstáculo. E se ele estiver lendo um obstáculo, ele vai escrever o valor 140 no motor do servo direito, senão ele vai escrever um valor de 10. O mesmo comando eu faço com o meu infravermelho da esquerda. Se o meu infravermelho da esquerda estiver lendo um valor 1, eu escrevo um valor de 10. Se ele não estiver vendo isso, ele vai ler um valor 140. Por que esses dois comandos estão invertidos? Porque talvez você não conseguiu notar na nossa foto do robô, nós ligamos os servos ao contrário. Um fica virado para... Um ele fica deitado num sentido horário e no outro vai ficar deitado no sentido anti-horário. Isso significa que esses motores têm rotações invertidas. Se eu quiser que o meu motor da esquerda... Quando o meu motor da direita gira no sentido horário, o meu motor da esquerda está girando no sentido anti-horário. Por isso, eu precisaria fazer com que os dois motores girassem ao contrário. Como os dois motores são de giro contínuo, eles podem girar num sentido ou no outro. Os valores 140 e 10 foram os dois valores que nós lemos como valores espelhados. E dessa forma, se eu tiver com o valor 140, ele está girando para um lado, e 10 ele vai estar girando para o outro lado. Assim, se eu leio um obstáculo neste lado, eu inverto o motor para me afastar dele. E os dois motores vão estar aqui ao contrário. Vão estar ligados ao contrário. Nós vamos usar no final apenas os sensores infravermelhos dele. Esses dois aqui e o de baixo. Esses dois sensores infravermelhos vão detectar obstáculos se eu aproximar minha mão do lado esquerdo e direito do robô. E como vocês viram na programação, eu vou mudar a rotação do motor dele de acordo com o obstáculo que eu encontrar. Essa linha preta aqui vai ser encontrada pelos sensores infravermelhos de baixo. Quando o robô passar por cima dele, ele vai ver que não tem mais reflexão e ele vai parar. Ele está entrando em uma zona escura e ele vai parar. Ok? Vou ligar o robô. E quando ele passa em cima das duas linhas, ele para. Mais uma vez. Não se esqueçam, né? A Arduino a gente liga e desliga ela para resetar. E pronto, ele encontrou o obstáculo. A Arduino a gente liga e desliga ela para a rotação do motor dele. Legenda Adriana Zanotto